E aí galera, aqui é o G-Sonic Fire, Bael e o Gabriel. Vou ensinar aqui como fazer o Minji Aminator, o carro que o Xalau já fez, mas eu vou refazer. Pra ficar em vídeo mais fácil. Primeiro você pega um sofá aqui, depois você vai em Use o Full Construction Props. Aqui embaixo tem uma placa com um CF escrito aqui. Vou pegar ela. Pega dois sofás, duas cadeiras pequenas, a AirBoot é o que eu aconselho. Se quiser você pega duas latinhas também que tem em Entity. Agora você levanta o sofá primeiro. Pega o Weld, só o Weld Easy aqui. Clica bem na ponta do... Daqui. Da placa. Cola aqui. Pronto, agora que eu coloco aqui no canto do sofá, aqui no alto também. Agora eu coloco as cadeiras. Vou baixar um bobo do jogo aqui pra não atrapalhar vocês na hora. Bom, a parte de colar já tá pronta. Agora você vai em Wire. Você pega o... Vai aqui em Advanced Pod Controller. Tá, deixa eu ver. Tá aqui em Wire e Barra, ó. Dá um clique no meio das duas cadeiras. Normal. Depois você clica no botão direito na cadeira. Primeiro aqui, depois aqui. Com o botão direito. A primeira parte tá pronta. Agora... Agora... Você coloca as rodas. Em Wire mesmo. Com o... Torque de 3000. Vê se ela já tá andando pra frente. Se não, ela não anda. Se ficar uma pra um lado e outra pra outra. Você aperta aí pra ver. Pronto, as rodas tão prontas. Agora você coloca os thrusters. Em Wire também. Com a força de 1500. Que é o normal. Pra andar direito. Primeiro você pega a garrafinha aqui. Que é o mais fácil. Coloca no canto das duas rodas. E aí. Aqui e aqui. E um thruster maior lá no... No fim pra Nitro Turbo. E um... Uma turret pra ficar aqui. Se quiser por mais outro lugar também dá. Agora é a hora de ligar as coisas. Você pega o Wire Advanced lá embaixo. Clica... Na... Na... Turret. Você clica no botão direito. Não. Clica no botão Fire. Depois lá. Procura... Mouse 1. Que é pra atirar. Faz a mesma coisa aqui. Agora... Você faz com os thrusters. Você coloca... A... Last Shift. Não. Aqui pras rodas. Você coloca pelo lado aqui. Você vai virar. Por exemplo aqui é D. Aqui é pra dar a ré. Você coloca S. As rodas. Você coloca Gol aqui. E W. Aperta com o botão direito. Pra... Pra passar pra baixo. Pra cima. Ver se tá tudo certo. Tá. Agora só falta tudo aqui atrás. Aqui você deixa no Shift. Que é Nitro. Pronto. Tá pronto. Agora vamos testar. Vídeo. Se tá tudo aqui. Dei na cadeira. Claro. W. Cicelera. Mãozio. Você atira. Aqui eu coloquei errado. As florestas. Mas é só arrumar. Olha. Ele vir. os dois lados vai dar ré, solta nitro e é isso pessoal, aqui é cabo tutorial do crédito ao xalalau que ele que criou isso, esse carro, visite em gmbrforum.forumeiros.com até mais